Chá do 5 começando naquele formato que você já conhece de perguntas e respostas. Será que a gente vai responder a sua? Fica aí. Música Estamos de volta e hoje a gente vai reservar o tempo para vocês, para responder as perguntas que vocês mandaram para a gente. A gente está onde, Rafa? A gente está aqui na Castro, hoje, aqui na Castro Burger, nossa segunda casa, né, gente? A gente está aqui na casa, cheio de petiscos na mesa. Ah, sempre, gente. É a parte mais legal. E olha isso aqui, gente. Amo, amo. Então, vamos lá, meninos. Quem vai ler a primeira pergunta? Começar aqui com o do Pedro Joaquim. Ele pergunta para os quatro como que a gente lida com... Ou ele não diz envelhecimento, mas o amadurecimento quando surge um pelinho branco na sobrancelha, um peiteiro branco... Isso daí o Rafa responde. Ou uma marquinha no rosto que não some mais. Que tipo de precauções vocês tomam ou se não rola ter... Ou, gente, que tipo de precauções vocês tomam ou não rola ter tempo para isso? Ele ama todos nós. Um beijo para você, Pedro. Beijo, Pedro. Ele ama todos nós. É maravilhoso. Está escrito amo todos. Eu entendi. É maravilhoso. Bom, eu arranco, gente. Eu tenho pouquíssimos... Eu não tenho cabelo branco ainda na cabeça. Tenho alguns pelos brancos na barba. Amor... Isso é o brilho do seu recalque que está bagulhando o meu cabelo. Eu arranco, tiro tudo na pinça, os cinco que nascem. Não vou ter cabelo branco tão cedo. Não quero ter. Se a barba ficar branca, vou pintar. Quando eu tiver 60 anos, eu decido se eu quero ser grisalho. Mas por hora, para mim, é uma coisa que eu não quero que se dê. Ponto. Gente, eu não tenho muito problema com isso não. Tipo, ok, pode ser que eu tenha uma genética que facilite aqui o negócio, mas... Não... Eu acho que o que mais me assusta, nem a questão do envelhecimento, são os limites que a idade vão trazendo para a gente. No sentido mais físico até. Porque intelectual, se você não tiver nenhuma doença degenerativa, demência, etc. A questão é mais física, assim. Porque a gente está acostumado a um ritmo físico, de vai jogar vôlei, vai jogar tênis, vou nadar, vou não sei o quê. Depois, gente, chega uma hora, tipo, não, vou dar uma caminhada em volta da quadra com o cachorrinho, porque se for um cachorrão ele te arrasta. Isso me pega um pouco mais. Mas a gente vai se preparando durante, quando a gente tem algum vigor físico, para se preparar para o envelhecimento. Eu não tenho problema nenhum com isso, gente. Nenhum, assim. Agora, de um tempo para cá, eu comecei a notar que a minha barba está ficando branca em alguns lugares. E eu estou com muito cabelo branco. É porque não aparece. É porque é loira, né? O meu cabelo é claro. Dizem que as mulheres quando ficam... Mas mesmo que aparecesse, assim, eu nunca tive problema com a idade. Eu acho que a idade e as fases da vida estão aí para ser vivido, entendeu? Cada fase tem seu brilho. Tem aquela coisa, aquela crise dos 30. Não tive crise dos 30. Não tive problema nenhum. Não vou ter, eu acho. Eu sou uma pessoa muito tranquila com relação a isso. Não tenho medo, assim, de envelhecer. Tipo, ai, vou fazer não sei o que. Vou fazer, vou puxar aqui, vou arrumar ali. Não, gente. Não. Eu acho que a vida vai para ser vivida. E a beleza das coisas é isso. Eu acho que é você estar bem consigo mesmo e entender essa fase que chegou para você, que é diferente, vai te trazer coisas novas. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. As fases, a juventude também tem seu lado ruim, como tem o lado bom. A fase adulta tem seu lado ruim, como tem o lado bom. Tudo, tudo tem pós e contras. Não tem esse peso. Não tem só um peso. Não existe só o tipo, ai, eu estou ficando velho. Tá, você está ficando velho, mas você conquistou várias coisas. Você aprendeu muitas coisas, você viveu muitas coisas. É uma nova fase que está chegando, que você vai aprender muitas coisas. Então, tem isso. Não, com a idade em si, eu também não tenho problema. Porque é uma coisa que é inevitável, né? Era só que faltava ter problema em estar ganhando vidas a mais. Mas o meu negócio é uma questão realmente estética. Imageticamente falando. Comigo é muito a pontuação do Thiago, assim. Até porque meu aniversário daqui a dois dias, 34 anos, 29 de setembro. Daqui a dois dias, exatamente, a data. E, assim, a questão é realmente física, porque está mudando. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com o meu corpo. Então, de fato, assim, tem uma peça que eu faço, gente, desde 2006. Garota de programa, né? A mesma peça que eu faço. Cadê? Então, assim, que é um infantil que é muito físico. Então, assim, nossa, você começa a sentir uma dificuldade. São anos fazendo o mesmo espetáculo e o corpo vai mudando. Então, eu comecei a ficar um pouquinho mais atento a isso, de como prevenir algumas coisas. Então, acho que é aí que eu pego mais. E a parte estética, até como livrianos que somos, ela existe. Não estou louca igual a ela, mas, assim, é... É que o meu ascendente é leão. Ah, mas o meu ascendente é libra, amiga. Poderia ser bem pior. Eu acho que é só, assim, o que eu posso fazer para manter ok? Sem loucura, sem desespero, nem nada, sabe? É bom dar uma olhada no dermato, é bom... E mais até pensando no futuro. Porque, por exemplo, com a minha mãe, eu converso muito com ela e, às vezes, ela fica... Ai, fala, mãe, vou fazer uma atividade física. E ela, mas não quero ir para uma academia. Fala, mãe, mas não é por uma questão estética. De fato, para, assim, você chegar com 90 anos de idade, você ir no banheiro sozinha. Então, a gente realmente, acho que essa é a minha preocupação maior hoje em dia. De poder manter tudo funcionando bem. Tem uma curiosidade. Eu tenho uma aula que é de desenvolvimento humano, né? Desde a infância até o envelhecimento. A partir dos 30, o nosso corpo já tem algumas limitações. Mas dos 40 para baixo, é assim... Dos 40 para frente, quer dizer, é ladeira abaixo. Em que sentido? Você começa a perder massa magra, seu sistema muda, seu metabolismo muda. Então, o que vai contar é justamente o hábito que você teve antes, né? Durante a sua vida, tipo, comer um bacon... Num domingo, gente, é uma peçota, é um domingo. É isso que vai fazer a diferença, né? A gente está aqui no Morango. E ela está ali no bacon. Agora em pouco, no milkshake. Quando a gente vai fazendo o Chá dos Cinco, em 2049, a gente vai estar bonita e ela vai estar ali. Ou a gente vai dar só os três. E ela em memória, eu vi aqui. Que horror. Ó, um holograma aqui. Próxima pergunta, pode? Vamos, vamos. Eu perguntei porque ela é ela que está no Corão. Está liderando. Pode, Tim. Obrigado. Tem uma pergunta que ele fala... É porque eu me identifiquei, né? Sim. O Igor Paz. Ele fala, iniciar um curso, uma vida nova, em outro país, tudo do zero, com 30 anos, é válido? Às vezes pensa em voltar, mas pela questão da idade e aí deve ser tipo, puta, 30 anos, mudar a vida, nananã. Igor, vou te contar uma coisa, menina. Eu estou na terceira graduação, eu estou mudando minha vida, assim, completamente, estudando de novo para eu me formar aos 40 e exercer a profissão de psicólogo, né? Então, cara, vai, se joga, óbvio, se estrutura, vem as possibilidades, se organiza, mas eu acho super válido, né? Gente, enquanto eu venho em vida, é válido, né? O importante é ser feliz e... Eu acho que o que pega um pouco... Eu acho que é válido, mas tem um... É, acho que o que pega um pouco a partir dos 30 anos é que, assim, o que você pensa de fato em fazer lá? Qual é o objetivo que você está indo lá? Poxa, rolou um curso bacana que eu quero fazer? Maravilha! Rolou alguma coisa numa área que eu já trabalho e talvez seja muito interessante ir para lá? Beleza, realmente vale a pena só se jogar lá e fazer a sol? Não sei se vale a pena. Fazer a sol. Gente, depende da... Claro, não é só da pessoa. Porque de repente pode valer a pena para ela, sim, isso pode ser uma experiência... Sim, mas por isso que eu intercionei, estou dizendo assim, ó, vale a pena fazer a sol? Pense sobre isso, vale a pena? Não sei. É, se for válido para você, o ponto é. Não, a pergunta, a questão dos 30 é, eu vou dar um exemplo agora, uma amiga minha. Gente, ela é tipo uma pessoa mais inteligente da vida, fez USP, foi concursada no Banco do Brasil, saiu porque ela quis, ela fazia, trabalhava enquanto estava na faculdade, anos num cargo alto, trabalhando na Vivo, chegou e falou assim, tem a minha idade, tem um 33. Gente, eu acho que eu quero fazer coisas. Pediu demissão e está se mudando na semana que vem para Berlim. Foi lá, conseguiu pegar um mestrado, se jogou lá, está se jogando, está vendo... Mas é possível, é super possível, mas eu acho que só de fato quando a gente passa dos 30... É, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado. Porque, pelo menos assim, a minha opinião, o que eu vejo... Já fui para fora, já estudei fora, já viajei, já fui várias vezes, etc. O que eu vejo é assim, quando você não tem uma... Você não tem algo que te prenda aqui, eu acho que qualquer experiência é válida. Para mim, não é uma coisa que eu faria. Porque hoje eu tenho as minhas coisas aqui, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, eu estou construindo... Os meus cachorros. Os meus cachorros, os meus dois cachorros. Eu estou estudando, eu estou construindo uma vida para mim aqui. Agora, se você não tem nada que te prende aqui, se você não está preso em nenhum trabalho, se você não tem uma carreira firme que te dá boas condições de vida, eu não tenho porquê de você pensar, tipo, ai, será que vai ser bom? Não, vai, entendeu? Vai viver essa experiência, se for ruim para você, você volta, entendeu? Porque eu acho que é válido isso, né? A gente viver. 30 anos, 9 anos, 20. Mas, se você tem coisas aqui, se você tem uma estrutura financeira, a sua casa, a sua família, se você tem alicerces, eu acho que vale a pena pensar, tipo, ah, será que vale a pena eu largar tudo, ir para fora para começar do zero? Será que vale a pena eu ir, passar um tempo, sei lá, faz um curso de dois meses e volta? Eu acho que vale a pena pensar. Um beijo para o Igor, porque ele sempre comenta em todas as fotos. Ele é bem participativo. Posso dar uma dica nesse tema que eu recebi muita mensagem? Com relação a choripositivos que querem fazer isso. Então, eu recebido muita mensagem. Fazer o quê, desculpa? Ir para outro caso. Ah, ok. É, se isso é possível com relação à medicação. É, só para... Porque fora não... Você vai explicar, desculpa. É, porque depende do país. Fora, tudo depende do país. Tem país que você tem gratuidade no serviço, então, se você vai lá, de fato, mudando, vai começar a pagar suas coisas de lá, seus impostos lá, você tem direito. Tem países que não tem. A primeira dica é, porque muita gente às vezes fala, ah, mas será que eu posso, não sei o quê. Você vai, se você quer ir, está tudo certo. Você pode, no Brasil, por enquanto, né? A gente não sabe o ano que vem. O dia de amanhã. É, mas você pode, no Brasil, solicitar para seis meses a medicação, se você está com viagem comprovada, com passagem, com tudo certo que você vai fazer lá. Então, você pode pegar para seis meses. Interessante, não sabia. E pode nomear alguém para pegar para você por os outros seis meses. Olha que legal. E essa pessoa te manda. Claro. Então, você tem esse um ano para saber qual é que é. É um tempo que você tem de entender qual é o país, como é que vai funcionar, se você vai ficar nele ou não. Então, assim, isso também não é impedimento para você, que vive com HIV, também de ir embora. Olha, isso me dá um conforto, mano. Saber que o Brasil ainda funciona. É, porque em países desenvolvidos, não existe, na maioria deles, eu não sei, mas não existe esse tipo de tratamento gratuito, né? Estados Unidos, por exemplo, não tem. Então, Estados Unidos é um dos poucos. Canadá também não tem. Canadá tem. Tem? Consegue, se você está perdendo os impostos. Inglaterra também não tem. França você consegue, dependendo. Então, assim, tudo é meio... E a outra dica é, já que você acabou ouvindo esse tema, fuça nas instituições que tem por lá. Então, você tem grandes... Por exemplo, os Estados Unidos não tem gratuito, mas você tem grandes instituições. Por exemplo, Chicago, White Foundation, coisas assim que podem te ajudar depois, na hora que você estiver por lá. É isso. Próxima. A gente vai ler na íntegra o que o Alexandre mandou e o Rafael respondeu pelo... Ah, que ódio dela. Porque a gente pode brindar também, tá? A Rafa, confusa, ela já respondeu. Então, Alexandre, as Maia, tá aí. Sua resposta tá dada, né? Pra quem não souber, beijo tá dada. Tá tudo bem. Conta essa historinha rápido. Eu mando, peço pros fãs mandarem as perguntas. Tipo, sete horas da manhã. Quando é por volta do meio-dia, eu abro o inbox do Chá pra ler as perguntas que chegaram. E a Linda tá respondendo as perguntas do vídeo. Eu falei que tava carente, Anjo. Eu gosto de trabalhar com essa coisa muito pessoal, sabe? Sei. A pergunta dele, eu quis ajudar um pouco. É isso. Entendi. Tá afim, tá afim, tá afim. Tá super na dele. Imagina, tava ajudando, inclusive, com o namorado dele. Próxima pergunta, vocês têm? Vamos. Ai, pera. Ah, achei uma babadeira, porque vamos ver, a cara sabe a resposta de algumas pessoas aqui. Se algum de vocês saísse do Chá, qual seria o posicionamento de vocês? Continuariam somente com os integrantes que já estão ou colocariam um novo integrante? A gente ia continuar amando a Marcel, mas ela, enfim, se ela quer seguir outros caminhos... Ah, louca! Depende muito, gente. Assim, nós agregamos de forma diferente, cada um com seu expertise, conhecimento, história de vida. Mas é aquilo, se um dia acontecer, a gente pensa nisso. A gente nunca pensou, pelo menos eu nunca pensei, né? Em colocar nenhum substituto pra ninguém aqui. Todo mundo na vida é substituível, a gente sabe. mas hoje, tipo, não penso em trocar as girls por ninguém. A Rafa, talvez, não vou mentir. Então, a pergunta é do Ladson Nunes. Chá, acreditam em alma gêmea? Acham que é verdade ou é mais técnico o sistema de um romance perfeito? Já acharam que a pessoa era a sua metade da laranja e depois se decepcionaram? Beijos, adoro vocês. Gente, quem quer responder essa? Porque eu sou meio uma noção de pedra. Não, mas eu ia falar um pouco disso. Gente, alma gêmea é lindo, é bacana. Acho que quando você está com alguém que realmente sabe que você está bem... Mas assim, o que é uma alma gêmea? Acho que a questão é essa. É uma criação cinematográfica. É, exatamente. É algo muito criado que você acha que só pode ter uma pessoa nasce no mundo, no universo, que realmente vai combinar com você. Eu acho um pouquinho ilusório. eu acho que a vida real faz com que você pense em companheirismo, em amor, em quem está do seu lado. Isso sabe o que tem. Gente, que gêmea é o quê, gente? Gêmea é só irmão mesmo, porque tem tanta gente que a gente conhece, que a gente ama. E siglos, né amiga? E siglos. Que a gente conhece, que a gente ama, que a gente adora, se identifica e é super diferente da gente. Quantos melhores amigos, quantos romances, não só entre pessoas que são completamente diferentes umas das outras e mesmo assim elas se dão super bem. Então isso é uma coisa romantizada, assim. Mas assim, se você acredita... Eu vou ser do contra, eu acredito. Não, mas amiga... Eu acho, gente. Eu acho. Eu acho que existe uma pessoa... Não tem problema também que eu acho acreditar. É difícil. É difícil você encontrar uma pessoa que te complete se é isso que você está querendo dizer, né? Porque a palavra alma gêmea é figurativa, é isso que ele está querendo dizer. Mas existe, essas pessoas existem. É difícil de encontrar, não é fácil, principalmente hoje em dia. Mas eu acredito sim que existe amor para a vida inteira, eu acredito que tem uma pessoa que pode te completar de todas as formas. Eu acredito que você pode encontrar alguém que vai ficar do seu lado sim, sabe? Para sempre. Eu acho que isso é possível, mas é uma coisa que depende muito dos dois. E tem que ter uma maturidade e uma inteligência emocional para você levar os problemas que o relacionamento traz e saber passar por cima deles. Porque não é fácil, entendeu? É uma coisa que depende dos dois. Não é só se basear na personalidade, falar, não, a gente se ama porque nós somos perfeitos. Não, todo mundo tem defeito, a gente tem que entender o defeito do outro e principalmente entender os nossos defeitos, porque senão a gente não consegue lidar com as outras pessoas. É que eu acho, sabe a parte que falta? A famosa parte que falta? Eu acho que a gente é muito só a gente mesmo. Então assim, eu não romantizo esse tipo de coisa de achar, igual o rei, o rei usou a palavra para completar, por exemplo. Desculpa, mas eu me acho completo. Tenho coisas a completar dentro de mim mesmo para eu ir me encaixando e me construindo para ficar melhor. Mas eu não me vejo com a necessidade de um outro. Claro que quando vem é maravilhoso, é um plus, é alguém que te soma, te enriquece, te acrescenta. Entendeu? Mas sentir essa necessidade, eu já tive amigos que falaram, ah, eu funciono melhor quando eu tenho um namorado. Eu me sinto mais completo, exatamente a palavra que o rei usou. Então tem muita gente que se sente assim. Tá tudo bem, ótimo, cada um é cada um. Eu só fico preocupado, eu concordo bastante com tudo que o Renato falou. A única questão que eu pego é, que é o que ele colocou no final, já se decepcionou com alguém e tudo. Poxa, se você teve uma história e que te completou, no caso, por um período e foi ótimo, essa história também valeu. Não significa que agora que aconteceu alguma situação que o relacionamento acabou, que agora não vou encontrar ninguém porque eu já tive minha alma gêmea. não pense isso como um único ser capaz de te completar. Eu acho que assim, justamente isso, às vezes você realmente bacana e encontra alguém e funciona. Como também a gente tem trisais, a gente tem relacionamentos poliamor que super funcionam. Então é muito do que você quer para você, mas a única coisa que eu sempre evito é ir para um lado negativo. Tipo, terminou? Terminou porque tinha que terminar. Mas o que eu vivi até aqui? Foi válido que eu vivi com essa pessoa até aquele momento de terminar. Aprendi muito, amei, fui feliz. Maravilha. Agora, e não mais, a gente sempre se decepciona com a gente mesmo quantas vezes na vida. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou injeta, mas o que eu estava fazendo? Comendo um bacon. Aí eu peguei um bacon que tem muita gordura, o que eu fiz? Eu compartilhei com a minha amiga. Coloquei no prato dela. Ou seja, ela não se sabota, mas ela sabota os outros. Então eu trago ela, entendeu? O brapo com o amigo. O brapo com o bacon. A gente pode também pedir um eu concordo com o que o Rê falou. Existem pessoas que são almas gêmeas no sentido do que o Rafa falou. Olha ela alinhavando, dando coisa e tudo. É isso. Se você encontrou uma pessoa que é sua alma gêmea e por algum motivo que pode acontecer, você se separou dessa pessoa, existem outras. Afinal, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. É impossível que só exista uma. é só ter paciência. A Rafa segue tentando. Ela pegou uns 4 bilhões desses. Ela tem que debatar. Next. Gente, tem muita pergunta relacionada a questões políticas e posicionamento político. Então a gente vai dar um spoiler pra vocês semana que vem. Alguma dessas que serão respondidas semana que vem na nossa conversa. Só pra gente caçar as outras aqui. Gente, temos duas perguntas muito objetivas que ela vai ser muito clara. Marcel, fez bichectomia? Fiz. E ficou maravilhoso, né? Gente, mais uma pergunta relacionada à HIV que eu vi aqui. Não tem problema em me relacionar com pessoas soropositivas, mas o que fazer quando depois de 5 meses a pessoa te conta que tem AIDS? Você acaba por ela não ter confiado em você ou continua mais sem confiança? Vamos começar na correção. É, eu ia falar isso. Ter AIDS e ter HIV são duas coisas completamente diferentes. A HIV é o vírus que pode ou não te levar ao estágio de AIDS. Então, tá? Vamos já corrigir isso. Segunda coisa, ninguém é obrigado a contar o seu diagnóstico. Isso é uma questão de lei e uma questão humana básica, né? A diferença é foi feito com segurança? Você depois questionou, depois que você ficou sabendo, sabe se essa pessoa é indetectável? Que já está comprovado que está sendo indetectável há mais de seis meses você não transmite o vírus. Então, assim, tem N questões ao redor disso que a pessoa provavelmente ou enfim dentro de várias questões ela não te colocou em risco algum. Então, isso não é uma questão. Eu acho que pô, foram cinco meses é um período também que a gente às vezes conhece o outro confia para ter esse diálogo e é uma coisa muito íntima em pessoal e eu vou te contar não é fácil, tá? Não é nem um pouco fácil e não existe fórmula certa. Não é fácil receber imagina sair com dúvida. Exatamente. Então, assim, poxa, não é uma questão de confiança é uma questão de informação que todos têm que ter ali nessa relação mas aí vai depender de você se você vai continuar ou não e se a outra pessoa também vai querer continuar ou não. Particularmente eu tenho uma amiga que é infectologista e ela diz que recomenda aos pacientes dela que guardem entendeu? esse diagnóstico para eles por um tempo até que tudo esteja realmente maturado e no lugar até que a pessoa tenha uma convivência entendeu? com esse novo estado e harmonia depois que ela entendeu tudo que ela já já pegou os conceitos de preconceito depois que ela já pegou como as pessoas se comportam porque gente a gente não gosta de ser julgado por nada a verdade é essa então assim se a pessoa não te contou você não deve se você já começa julgando ela por isso tá aí tipo ela vai dizer assim putz tá vendo tava errado ficar calado então assim vai de você e eu sempre falo que sempre existem pesos e medidas você joga na balança tudo que ela é que significa pra você e o que isso também significa pra ela e como foi difícil talvez guardar esse segredo entendeu? e que ela tá se abrindo exatamente porque ela vê em você um ponto de confiança uma pessoa com quem ela quer compartilhar o resto da vida e cuidado na hora de apontar pro outro uma questão sua não tô dizendo sua você que mandou a pergunta tá? tô dizendo de forma genérica porque às vezes a gente coloca no outro recentemente gente eu recebi mensagem depois de tanto tempo ah então porque a gente já se relacionou eu devo me preocupar aí eu falo não coloque as suas questões como você lida com a sua sexualidade por aí eu não sei com quantas pessoas você teve relação eu não sei de que forma qual é o tipo de prevenção que você escolhe pra sua relação e não significa que o fato de você ter se relacionado comigo em que você sabe que tem HIV pode dizer ah agora eu tenho HIV por conta do outro não entenda as suas escolhas a vida que você leva não aponte para o outro né e na questão relacionamento nossa última pergunta vai pro caminho de relacionamento aqui é do Bones gostaria de saber de vocês o que acham se já tiveram algum relacionamento aberto eu acho que eu não nasci monogâmico mas encontro certa dificuldade de achar alguém que pense da mesma maneira subsexual e isso às vezes é uma barreira também enfim o que vocês acham sobre isso eu não entendi ele é monogâmico ele não é ele questiona sobre monogamia e é difícil ele encontrar pessoas que também tem esse questionamento claramente sem hipocrisia menina vem pra São Paulo então eu já estou tendo dificuldade em achar as monogâmicas porque hoje em dia elas começam a namorar na monogamia deu três meses né ai ai vamos tentar não sei o que mas eu também acho que é difícil eu também eu vejo pelo lado dele eu acho que também é difícil de achar gente que realmente tem essa mentalidade aberta porque isso acontece que você falou das pessoas começarem a namorar e aí depois de um tempo abrem relacionamento mas quando elas abrem a maioria pelo menos que eu conheço dá problema dá problema porque elas não sabem lidar também com um relacionamento aberto então é a questão da hipocrisia que ele falou de não conseguir lidar com a situação é que a gente tem aí o viés do trisal o trisal não necessariamente se relaciona com mais do que as três pessoas envolvidas na relação eles podem ser trisagâmicos entendeu existe o relacionamento aberto do casal que sim fica com algumas pessoas tem casal que fica junto tem várias possibilidades o negócio é o seguinte ter tem todo mundo tem público entendeu o que importa é que você tenha na sua cabeça quais são as regras que funcionam pra você dentro desse mecanismo de relacionamento porque eu vejo muito de pessoas que querem relacionamento aberto e as regras não são claras entre os dois envolvidos por exemplo ou mais envolvidos é que já que você tá falando de regra a gente pode dar um step back um passinho atrás a gente precisa a notura do tempo a gente precisa toma eu acordei assim eu costurei acordou a gente precisa lembrar que a gente vive primeiro numa cultura que não vive a poligamia então a gente vê culturalmente que a gente só vê casais é só um só ninguém diz que só pode você ficar com uma pessoa desde que é o que minha mãe dizia tipo esqueci o que ela dizia mas a questão eu esqueci o ditado mas é tipo conversou quando um não quer dois não briga quando um não quer dois não briga quando um não quer dois não briga esse ditado todos e uma outra questão que aí é não só brasileira mas aí é mais mundial da questão da educação católica que é predominante no mundo que também trabalha com a questão da monogamia quando a gente fala de tipo vai vamos abrir o relacionamento e ficar com outra pessoa a primeira coisa que vocês o casal tem que ter em mente é tipo está tudo bem entre os dois existe essa coisa do tipo tem um amigo meu que tem um relacionamento aberto ele fala bom ok a gente abre mas se vai se escar fora tem que estar tudo bem aqui tem que estar sexo bom conversa bom diálogo blá 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 pra daí se pensar em ir atrás de outra pessoa então é um monte de situações que precisam ser levadas em conta e pensadas talvez a dificuldade esteja aí dessa questão cultural religiosa e tem o combo dele que é ser bissexual que as pessoas tem muito preconceito com relação a isso e aí você está além de você ficar entre essa questão de relacionamento com homens e mulheres você fica entre a cultura machista entre homens e mulheres então eu acho que realmente o diálogo é muito importante pra você poder ter uma vida plena porque senão você vai passar a sua vida tendo que esconder N coisas eu acho que esse não é o caminho e só fechando lembrando que só fechando não tem mais uma coisa pra falar tem a coisa do dicionário Aurélio qualquer dicionário se você olhar a definição de bissexual e a definição de confuso são coisas diferentes são verbetes diferentes tá bissexual não é confuso a gente vai falar de bissexualidade merece o programa sim é que é difícil achar e não precisa lembrar que monogamia é algo que já as pessoas acham que tá implícito na sociedade então muita gente vocês comentaram mas só pra ficar claro que você entra num relacionamento jurando que é monogâmico em algum momento você para pra conversar porque ah não mas tá implícito que você estou conhecendo não amigo você tem que ter um conversão não é conversado exatamente tem que ter uma conversa só de só eu só queria é isso rapidinho eu acho que quando você quando as pessoas falam disso em relação ao método de amor etc eu acho que é super importante que você quando tratar do tema trate com o maior respeito possível para ser respeitado porque as pessoas costumam olhar e falar assim ah putaria então assim já que você é adepto disso até mesmo quando você procura um parceiro com essa pegada é interessante que você tenha ciência do que você está falando de como você está falando para você ser respeitado e levado a sério é isso é isso acabou o meu cheiro acabou o programa acabou o programa como ela fala não terminou nós vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado das respostas que a gente deu as perguntas que a gente não conseguiu responder fica para a próxima vez nós vamos comer os nossos lanches que estão chegando muito obrigado e se você quiser uma resposta às vezes de alguém ou naquele momento avisa porque aí se eu for responder elas não me xingam isso então até semana que vem um beijo grande eu vou te dar um beijo grande é isso eu vou te dar um beijo grande